Música Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com Alexandra Gomid, quinta temporada. Hoje recebendo aqui no estúdio da DMTV a estudante de ciência política na Universidade do Minho, Rafaela Rossu, que atualmente trabalha com fotografia e gestão de redes sociais para conversar conosco sobre a universidade e a vida do jovem brasileiro aqui em Portugal. Seja muito bem-vinda, Rafaela. Obrigada. É um prazer recebê-la conosco aqui. É um prazer estar aqui também. Que delícia. A juventude é sempre muito bom, né, gente? Bom, vou começar para a gente contextualizar lhe perguntando com quantos anos você chegou aqui em Portugal e há quanto tempo você vive aqui em Braga. Vem direto aqui para Braga? Vem direto aqui para Braga. Eu cheguei aqui em Portugal com 16 para 17 anos. Já chegou adolescente? Já cheguei adolescente, iniciando lá o... não iniciando, já tinha feito o secundário no Brasil, mas aqui eu fiz o último ano e faz cinco anos que eu estou aqui em Portugal, não morei em nenhum outro lugar, além de Braga e é isso. Vem direto, então. Vem direto. Muito bom, muito bom. E como é que foi essa vinda com a família? O que eles trouxeram para cá? Então, como foi a vinda com a família? Foi engraçado, na verdade, porque... Foi engraçado, é ótimo. Não, mas foi porque foi bem aleatório, assim. Imagina, eu sempre tive o sonho de estudar fora. A vida toda. Eu não me imaginava estudando no Brasil porque eu gostaria de ter essa oportunidade de morar um tempo fora. Ter essa experiência, né? Exatamente. E, enfim, queria, queria muito e o meu pai, ele veio aqui para Portugal a trabalho. Nós nunca tínhamos pisado aqui em Portugal. E quando ele voltou para o Brasil, para casa, ele falou assim, olha, vamos morar em Portugal? Eu gostei muito de ir lá. E a gente ficou... Ele tinha vindo sozinho a trabalho. Ele veio sozinho a trabalho. E como a minha mãe também, ela trabalha com viagens e ela também queria ter essa oportunidade de morar fora, ele já falou, ai, amei Portugal, vamos. Aí a gente, assim, vamos. Só que eu não estava botando muita fé, né? Eu estava assim, ah, legal, vamos sim. E do nada, vendeu sofá, vendeu geladeira, vendeu apartamento. Eu fui vendo as coisas... Sumindo. Exatamente. E eu falei, eu acho que é sério mesmo, né? E agora? Então vieram seus pais, você, tem irmãos? Tenho uma irmã, a Marcela também, isso daqui. Está com quantos anos a Marcela? A Marcela é um ano mais nova que eu. Ela tem 20 anos. Ou seja, chegaram aqui duas adolescentes. Duas adolescentes, assim, sem saber muito o que a gente queria, mas viemos, porque sempre foi da nossa vontade. Pois é, mas vocês fizeram parte da escolha da família, isso foi conversado com a família. Você só não tinha ideia que a coisa estava realmente acreditando. Exato. Não, eles já sabiam que eu queria muito, que eu queria muito isso da fora. Eu não sei se minha irmã tinha esse desejo também, mas eu tinha muita vontade mesmo. E, assim, minha opção, eu nunca tinha pensado em Portugal, porque a gente ia sempre, a gente viajava pela América, né? Então, os Estados Unidos. Só que quando ele veio e falou de Portugal, mostrou as fotos, eu fiquei, nossa, gostei. Olha, que interessante. E, Rafaela, chegando na adolescência, é uma pergunta que eles sempre nos fazem, é, pra chegar com, porque é o seguinte, quando a família decide lá no Brasil vir para Portugal, as crianças é um processo muito mais tranquilo, porque as crianças, os pais colocam, as crianças confiam nos pais e que seguem os pais. Mas, adolescente, já tem o grupo de amizades, muitas vezes já tem os namorados, né? Já tem, já tá mais integrado ali na sociedade, mais independente dos pais. Como que foi pra você esse processo de integração e adaptação aqui em Braga? Olha, foi fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Então, ótimo. Então, o que foi fácil e o que foi difícil? É, então, a parte difícil foi a família e os amigos, né? Tinha o meu grupo de amigos, fala até hoje com eles, graças a Deus, não perdi contato com ninguém, minha família também, essa parte foi um pouco complicada, porque é aquilo, né? Eu tava muito ansiosa pra vir pra cá, mas ao mesmo tempo eu tava, meu Deus, e agora? É, porque eu não conheço ninguém, né? Cadê meus amigos? E eu sempre estudei na mesma escola, sempre fiz as mesmas atividades, fazia balé por anos, então eu sempre tive os mesmos amigos, então pra começar tudo do zero eu nunca tinha na minha vida. Lá no Brasil você era de onde? Ah, eu era de Santos. Santos, tá, São Paulo. Nasci de São Paulo, mas morei em Santos a vida toda. E assim, conheci as mesmas pessoas sempre, mas eu tava com tanta vontade que eu mergulhei de cabeça, assim. Pra ser muito sincera, eu só vim e entrei na escola direto, né? Entrei no último ano do ensino secundário, depois a gente pode até falar sobre isso, que foi um processo. Foi difícil? Foi complicada. É mesmo, rapaz. Foi bem complicada. Mas pronto, eu fui super bem acolhida, fiz vários amigos. As pessoas não me excluíram, pelo contrário, me acolheram, me chamavam pra sair já na primeira semana, então eu já fui também conhecendo essa vida, a vida noturna aqui que no Brasil eu desconhecia, porque primeiro, né, um pouco perigoso e porque eu era também muito nova. E aqui também é muito fácil, porque tem muitos brasileiros, né? Então, a gente, querendo ou não, né, eu cheguei aqui e falei, não, vou fazer amizade com o pessoal de outros países, mas assim, você encontra um monte de brasileiro que tem um monte de coisa em comum com você, você vai neles e conversa, então não tive problema em questão de adaptação. O problema maior foi a parte da saudade, que eu sofri bastante no primeiro ano. Depois da pandemia, já amenizou, o que me ajudou também foi ter voltado pro Brasil e ter visto que meus amigos... Ah, isso é muito importante, a gente sempre fala isso, ou seja, ficava, em princípio você tinha aquela dúvida, né? Sim. E foi ao Brasil, voltou ao Brasil. E lá serviu pra entender que você tá feliz aqui. Exato, nem isso, mas é porque meus amigos, eles estavam levando uma vida diferente, já tinham entrado na faculdade. A vida caminhou. A vida caminhou, eles estavam em outras cidades também, então eu falei, se eu voltar não vai ser a mesma coisa, eu tô pensando numa coisa aqui que já nem é. Olha, exatamente, exatamente. E é interessante, porque a gente sempre fala isso aqui no programa, geralmente a gente fala com especialistas, com psicólogos, né, educadores voltados pra essa área. Ouvir, né, de quem me sentiu na pele é muito interessante. Mas, Safaela, você mencionou aí uma certa dificuldade, o que foi difícil pra você? Em relação ao estudo, por exemplo, assim, vou falar do estudo, porque eu acho que realmente foi a parte que mais mexeu comigo. Porque, querendo ou não, aqui é bem diferente. Não é mais fácil, não é mais difícil, é diferente. Então, eu cheguei aqui no último ano do secundário. Foi complicado, porque eu já tinha uma base teórica lá do Brasil. Quando você chega aqui, tem o português diferente, a literatura é diferente, a matemática aqui é muito diferente. Geografia e história é completamente diferente. Completamente diferente, mas eu não tive essas matérias, e essa aqui é a parte maluca da coisa. É porque foi por área. Exato, quando eu cheguei aqui, já falaram assim, o que você quer fazer na faculdade? E eu assim, ó, como assim? Como assim? Nunca pensei nisso. Na verdade, eu já pensava, mas eu tava naquela dúvida, assim, o que eu faço? E me pediram pra decidir ali na hora, eu falei, olha, não tenho nada decidido por enquanto. Falaram, então entra em ciência e tecnologia, porque aqui o secundário ele é dividido, como você disse, em áreas. Então, tem humanidades, tem de esporto, que é esporte, tem matemática. Eu entrei em ciências, que tinha matemática também. Então, quando eu entrei, foi um pouco complicado, porque eu não tava conseguindo acompanhar. Então, eu comecei a fazer aula particular, fazia muita aula particular todo dia. O que eu não pagava de escola, eu pagava aula particular. Exato. Principalmente pra matemática, porque é diferente. Muito diferente, é. É diferente, então eu tive essa dificuldade, mas assim, fui me adaptando também e eu via que era bem normal. Porque também você chegou no último ano, né? Quer dizer, quebrou um ciclo, realmente. Quebrei o ciclo. E assim, eu via também que as pessoas aqui eram mais, imagina, é importante você, pra estudar aqui em Portugal, você já vir meio que decidido do que você quer fazer, mas também tem pessoas que estão no último ano do secundário e, ai, eu queria fazer direito e muda de curso, então volta desde o começo. Então, eu comecei a relaxar, ficar mais tranquila. Ao mesmo tempo que as minhas amigas do Brasil já estavam formadas, entrando na faculdade, mas eu via os meus amigos aqui também naquela... Indecisos ainda. Exato. Então, eu fiquei mais tranquila. E assim, eu coloquei a matemática de lado e as matérias de lado, consegui passar, graças a Deus. Mas, depois que eu decidi o que eu queria fazer, eu fiz o exame nacional, que é o vestibular. Isso que eu ia te perguntar, como é que foi esse ingresso na universidade? Então, foi engraçado. Foi engraçado. Também. Outra história engraçada, porque como eu disse, eu tinha muita dificuldade com a matemática, com algumas matérias. Mas assim, ia, tava indo lá estudando, só que eu falei, nossa, preciso realmente escolher aquilo que eu preciso fazer. Eu não queria alguma coisa que eu ficasse muito presa a Portugal, por mais que eu ame o país e queira ficar aqui por muito tempo, talvez pra sempre. Mas assim, eu queria também poder ter a oportunidade de, talvez, trabalhar em outros lugares, conhecer outros lugares, ter outras experiências. Você já tinha isso lá no Brasil, né? Já era uma... Uma vontade. Sugerceu. Exato. E eu falei, bom, então vamos focar em escolher ali uma área que me possibilite ter essa dinâmica. Queria direito, mas falei, não, aí eu vou ficar muito presa às leis aqui do país, fiz outras coisas também. E eu falei, e se eu fizesse alguma coisa voltada pra relações internacionais ou política? Porque eu tinha uma... eu sempre tive muito interesse por política, desde o Brasil, porque meu pai... Mas é curioso isso, né? Eu ia te perguntar sobre essa escolha do curso. Pois, é bem aleatório, né? Ao invés de jovem inserido, né? Tendo o interesse em fazer ciência política, eu achei sensacional. É engraçado. Eu tinha uma base, assim, porque meu pai, ele trabalhava não com política, mas ele era meio relacionado, assim, o trabalho dele com a política. Então, ele sempre vinha pra casa e contava as experiências dele, tanto acompanhando governadores e indo pra Brasília e vendo todo aquele ambiente. Quer dizer, já era uma conversa familiar pra você? Já era uma conversa familiar. E eu falei, por que não, né? Se eu gosto. E eu comecei também, teve as eleições, eu comecei a ficar super engajada e discutia com os meus amigos, assim, de forma respeitosa. Mas a gente conversava... As eleições aqui ou lá? Não, lá. Sim, a gente conversava muito sobre... E aí, os meus professores também faziam vários debates, incentivavam, ou então eu pesquisava. E eu falei, vou entrar pra política. Vou entrar pra essa área, vou estudar. Mesmo que não seja o que eu vá seguir no futuro, pelo menos é uma área que eu quero realmente me aprofundar e entender melhor. Quero entender. Quero entender. E aí eu falei, ok, preciso então fazer o vestibular pra passar nesse curso que eu quero. E aí que a matemática, eu falei, não, eu não vou escolher a matemática porque vai ser um pouco mais difícil. Escolhi a economia, fiz aula particular, isso foi dois meses antes de eu me formar, pra você ter uma noção. Fiz aula particular todos os dias, fazia 100 exercícios por dia, passei, tirei uma nota muito boa no vestibular, graças a Deus. Passei, mas eu não podia ainda estudar na Universidade de Domingo, que era o que eu queria tanto. Que era o que queria. Exato, porque eu não tinha ainda dois anos aqui em Portugal e não tinha o direito de igualdade. Então eu falei, bom, o que eu faço agora, né? E eu me matriculei numa universidade privada em Famalicão, fiz um ano de gestão, vi que não era o que eu queria, que eu realmente queria estudar política, estudar relações internacionais e passei depois de um ano na Uminho em Ciência Política. Ou seja, você aguardou os dois anos de residência legal aqui no país pra poder entrar com o direito de igualdade. Exato. E aí conseguiu, então, vir para o Minho e fazer o seu curso. Sim. E como é que... Gosta? Eu gosto bastante. Você tá aqui, já tá... Como é que... Tá formando? Tá no início? Como é que tá? Vou me formar, já. Já vai formar? Vou me formar, vou me formar agora. Daqui a três meses eu já me formo. Olha, então agora! Agora. Que delícia! Exato. E eu gosto muito do meu curso, eu gosto muito dos meus professores. Eles ontem... Ai, nossa, caiu que nem eu tava ontem indo dormir. Meu pai, Rafaela, vem aqui. Vem aqui agora na sala. Eu fui correndo. Quando eu cheguei lá, meu professor na TV, falando sobre a guerra, né? Israel e Palestina. E eu falei, meu Deus, não tô acreditando. Então... É muito legal ter essas pessoas, né? Servindo de base teórica. Claro, claro. Pessoas que realmente entendem, pessoas que aparecem na televisão pra falar sobre isso com autoridade. Então, eu gosto muito dos meus professores, gosto muito do curso em si. Ainda tô, assim, né? No mercado de trabalho, não é muito bem... Pois é, isso que eu ia te perguntar. Você forma agora. O que você pretende fazer? Então, eu trabalho, né? Com fotografia. Sempre gostei muito de fotografia também. Pensei em até entrar pra universidade, mas acabei seguindo outro rumo. Mas, assim, é uma coisa que eu sempre gostei e que eu comecei a aprender por conta própria. Fazer cursos por conta própria. Então, eu comecei a entrar nesse ramo da fotografia. Junto veio a gestão de redes sociais, o marketing digital, que eu também estudei por conta própria. Porque eu tive uma matéria na universidade sobre marketing político. E eu gostei muito. Eu falei, aí, eu acho que eu vou começar a explorar um pouco as áreas. E dá pra juntar as duas áreas, né? Dá pra juntar o útil ao agradável. Exatamente. É bem interessante. Exato. E agora eu trabalho com marketing, com gestão de redes sociais e fotografia pra algumas empresas. Faço também foto, book de pessoas. E é isso. E futuramente, quem sabe, eu não junte o marketing com a política e trabalhe mais, explore mais essa área. Mas eu tô ali explorando. Vou entrar no mestrado também daqui a pouco. E quero também seguir o mestrado na área do marketing. Ah, sim. Sim. É uma área, principalmente atualmente, tá muito, né, em alta. Tá bem em alta. Exatamente. E realmente você teve um pensamento muito interessante. Pegou uma coisa bem ampla. Que independente do lugar do mundo que você queira estar, né, é um conhecimento que você vai sempre aproveitar bastante. Muito bom. Exato. E você que gosta de viver essas outras realidades. Erasmus, você nunca pensou assim? Você chegou a fazer Erasmus? Eu fiz, assim, tem vários tipos de Erasmus, né? Tem aquele Erasmus que você faz parte da universidade fora do país. Então, você pega um ano ou seis meses da universidade e faz... Você fez enquanto aluna universitária? Eu fiz, mas eu não fiz pela universidade. Ah, tá. Eu fiz um tipo de Erasmus que chama Erasmus+, que é pelo governo. Eu não entendo, assim, totalmente pra explicar, mas eu... Na minha universidade eles incentivam, na minha escola, né? Porque tem várias escolas, mas na minha escola, que é voltada pra essa parte, né? De relações internacionais e tal, eles incentivam essa mudança. Claro, claro. Os alunos irem pra outros países, então a gente tem que ter pontos de internacionalização. E eu falei, meu Deus, preciso, né? Preciso me formar, pelo amor de Deus. E aí, eu entrei em grupos de Facebook, eu vi através do Instagram que algumas pessoas iam pra fora do país, ficar uma semaninha lá, e eu falei, gente, o que que é isso? Eu quero. Eu quero. Aí eu fui pesquisar no Facebook, entrei em vários grupos de Erasmus+, e vi uma oportunidade de ir pra Croácia, ficar dez dias na Croácia, aprendendo sobre América Latina e Europa. Europa, exato. Aí eu falei, nossa. Que sensacional. Quero mesmo. Casou como uma luva. Casou como uma luva. E, além de tudo, isso tudo é financiado por instituições, pelo governo, então foi 100% gratuito. Eu tive que comprar passagem pra ir até lá, mas eles reembolsaram tudo. A estadia também foi totalmente de graça, café da manhã, almoço, jantar, tudo incluso. E foi, assim, uma experiência incrível, porque eu acho que lá tinham, o quê? Dez países diferentes, era Alemanha, Croácia, Espanha, Itália, enfim. Uma experiência e tanto, né? Foi muito legal. E eu ainda tive a oportunidade de conhecer pessoas e conhecer novas línguas e melhorar o meu inglês também, que era uma coisa que eu já tava querendo bastante. Então, foi incrível, assim. Foi uma oportunidade incrível. Eu tenho amigos por todo lugar da Europa agora, né? Que delícia, gente. É muito bom. E agora, formando, aí não tem mais o direito ao Erasmus? Não faz mais? Como é que funciona? Assim, se eu me formar, não. Isso eu falo do Erasmus na universidade. Mas você ainda tem um período aí que pode candidatar? Ou já passou? Já passou. Já passou. Assim, esse Erasmus que eu fiz, eu ainda posso me candidatar até os 30 anos. Isso, independente de você estar estudando ou não, você pode... Isso é independente da universidade. Sim. Mas eu quero muito ainda ter a oportunidade de morar fora também e fazer um ano da universidade fora. Só que eu tive muito medo por causa da língua. Eu ficava, ai, meu Deus, será que eu tenho que ter certificado aqui? Tirei todos os meus certificados ao longo do curso e pretendo morar fora durante o mestrado, pelo menos um ano ou seis meses. Perfeito. Agora, saindo um pouco desse ambiente acadêmico. Rafaela, pra você, como é que é ser jovem aqui em Braga? Ai, é uma delícia. É uma delícia. É uma delícia, porque... Conta pra gente, por que é uma delícia? Eu gosto muito de ser jovem aqui. Assim, eu acho que eu vou dividir em grupos, né? Primeiro a segurança. A segurança é uma coisa que me pega bastante, porque... Aqui eu posso sair sozinha. É uma independência que eu não tinha no Brasil, né? Até porque... Não que eu morava em algum lugar muito perigoso, Santos era uma delícia também. Só que, ainda assim, eu tinha um pouco de medo de sair sozinha e tal. Aqui, eu não tenho... Eu perdi o medo, né? Até é um pouco perigoso. Até é um pouco perigoso, porque eu não tenho mais medo nenhum. E saio com o celular na mão. Enfim, saio com os meus amigos. E aqui em Portugal, aqui em Braga, né? É uma cidade universitária. Sim. Então, a gente tem as quarta-feiras... Quarta... Quartas-feiras. Quarta... Meu Deus, pra ver. Quartas-feiras acadêmicas, que é toda quarta, os alunos saem. Vão pra balada, vão pros bares da universidade, vão pros bares da Cé, lá no centro da cidade. E não são alunos só portugueses, mas também brasileiros, angolanos. E também de alunos de Erasmus, que vêm pra estudar em Portugal. Eles entram junto, é. Exato, então fica ali um monte de gente nas ruas e a gente conversa e fala inglês aqui, fala espanhol aqui, fala português aqui. Que delícia. É incrível. Então, tem essa questão da segurança, a questão de você conhecer pessoas de outras nacionalidades. E também aqui em Braga, eu acho que é um lugar muito... Tem muita natureza. E muita cultura. Então, eu adoro ir nesses eventos culturais que tem. Também as festas da Uai são muito legais. Eu vou em todas, não perco. Que bom. Eu não perco. E também, como eu digo, faço muito piquenique. Gosto muito de fazer piquenique com os meus amigos. Ai, eu gosto muito da vida aqui, de verdade. A única coisa que eu sinto falta é a praia. E na verdade, você consegue unir a natureza, essa vida mais natural, né? Mais com a balada. Sim. O Rafael, agora é uma curiosidade minha. Como é que é a rotina sua de balada aqui? Porque já me falaram que é diferente do Brasil. É, é diferente. Como é que é? Por exemplo, hoje, você vai sair com a turma hoje à noite. Qual que seria a programação normal, em geral? Ok. Então, aqui tem várias opções de festas, né? Então, a gente combina um horário, se encontra todo mundo lá na porta, fica esperando lá dar o momento de entrar na festa e entramos. Agora, também tem as festas universitárias, que essa parte que é bem diferente do Brasil, na verdade. Porque as festas universitárias do Brasil são aquelas festas que você passa o dia, vira noite, não sei o que, e tem... Eu não sei, eu sinto uma diferença. Eu nunca fui numa festa universitária lá, mas aqui em Portugal eu sinto um pouco também... Imagina, eles têm a cultura deles, e tem os cantores que eles gostam, então, de vez em quando eu me sinto não deslocada, nada disso. Eu aproveito muito as festas, inclusive, mas assim, é diferente. É diferente. É, eu acho bem diferente. Mas é muito legal também, e tem bastante festa. Agora vai ter o Enterro da Gata, que é uma semana de festa. E a gente tem folga na universidade. Pra ir nessas festas, então, pra você ter uma noção. Ou seja, é bem, bem animado. É bem animado, principalmente aqui em Braga, né? Aham, que coisa boa. E você continua tendo contato com seus amigos lá do Brasil? Continua, assim, é óbvio que algumas pessoas... Não é mais o mesmo contato. Exato, e também algumas pessoas você vai perdendo contato naturalmente, isso é normal. Mas assim, as redes sociais eu acho que elas facilitam muito também a comunicação. Porque se eu não falo com as pessoas no WhatsApp todos os dias eu faço ligação, eu tô ali comentando a foto, tô ali curtindo, falando, amei! Então, algumas pessoas eu perdi o contato, mas meus amigos, assim, de infância, tenho muito contato com eles. Nós temos um grupo, falamos todos os dias. Olha... No começo eu ficava, meu Deus, eles estão saindo sem mim. E agora eu só... Eu já não faço mais falta. Exato, agora eu só comento, ai, adorei! Ah, que legal. E você percebe alguma diferença no que os seus amigos, da sua faixa etária, estão vivendo lá no Brasil com o que você vive aqui? Em relação à profissional, área profissional. Lá no Brasil tem aquele incentivo para os alunos fazerem estágio já no primeiro ano da universidade. Aqui eu sinto um pouco de falta disso. Tem muitas oportunidades também, mas eu não tenho aquela obrigação de você fazer estágio. Então, para entrar no mercado de trabalho, eu acho um pouquinho mais complicado, apesar de sim ter oportunidades. Então, essa parte é realmente diferente. Tanto que era uma coisa que eu via, eu ficava, nossa, será que eu estou no caminho certo? Mas eu acho que a gente tem que parar de olhar para lá. Exatamente. A comparação nunca é saudável, né? Não é a mesma coisa, sabe? Então, eu ficava comparando ali, mas enquanto meus amigos aqui em Portugal já estavam focados em outras coisas, então, era um pouco difícil para mim. Agora eu já estou 100% focada aqui, né? Nas pessoas aqui, nas oportunidades daqui. Em relação a sair e tudo mais, eu acho que é uma coisa que é legal. Os meus amigos todos os fins de semana, eles estão em outro país. Aqui? É, porque você acha passagem por 15 euros. Então, eles assim... Ah, isso aí é uma maravilha, né? Eles assim, vamos para a Alemanha? Aí eu, o quê? Não, vamos para a Alemanha, achei aqui uma passagem por 15 euros, o hotel já achei também, vamos, se a gente fechar uma turma grande. Então, eu acho que essa parte é a minha parte favorita de morar aqui, essa possibilidade... Essa possibilidade, né? De você conhecer novas culturas, novos países de uma maneira muito fácil, de você ir explorar, investigar. E é isso, eu gosto muito. Ai, que coisa boa. É bom, né, gente? A gente ter oportunidade de ouvir, porque para os pais que estão no Brasil ainda, estão a se organizar para vir para cá, e tem filhos adolescentes que vão vivenciar essa fase, que seja do secundário, né, o nosso ensino médio aí no Brasil, ou essa vida universitária, tem muito esse questionamento, né? Como que vai ser, né? Como é ser jovem no Brasil? Aqui em Portugal, especificamente aqui em Braga. E poder ouvir assim é muito bom, muito gostoso. Rafaela, nossa conversa está uma delícia, com certeza eu queria ouvir muito mais, teremos outras oportunidades, mas para a gente encerrar o nosso programa, eu vou pedir para você deixar uma mensagem, para quem está nos acompanhando no programa de hoje, o que é jovem, né, que vai vivenciar essa realidade aqui, ou para os pais que têm os seus filhos jovens, e que vão vir aqui para a Braga, especificamente? Olha, não tenham medo, venham, se joguem de cabeça, não fiquem muito presos também ao que já foi, ao que já aconteceu, são novas oportunidades, são novos áreas, novas pessoas, então aproveite todas as oportunidades mesmo, a universidade oferece diversas oportunidades, você tem a oportunidade de fazer esses Erasmos de graça, ir para outro país de graça, e ficar nove dias conversando com pessoas, então assim, investigue, vai atrás e não tenha medo, é aquilo, né, não tenha pressa, mas também não tenha medo. Perfeito, Rafaela, que delícia de conversa, muito bom, muito obrigada, tá vendo, falei com você que seria um bate-papo. Muito obrigada, eu que agradeço, viu, foi muito legal. Obrigada. Bom, continue nos acompanhar, o Chá e Prosa com a Alexandra Gomid, é um programa quinzenal, de entrevistas, aqui na DMTV, aos sábados, às 17 horas de Portugal, e no Brasil, às 17 horas do Brasil, no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa. Tchau, tchau.